Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, está tudo bem? E hoje vamos fazer um gatilho que está fazendo muito sucesso nas minhas lives. Eu estou até assim, lisonjeada, porque eu sou meio timidazinha pra cantar e essas coisas, mas vocês me pediram muito pra fazer uma versão longa desse gatilho. Então hoje vamos fazer cafuné, vamos fazer pincel na tela e vamos cantar músicas de nina, músicas brasileiras, músicas que provavelmente vocês conhecem, mas a regra do jogo é, você precisa adivinhar qual é a música. Então por favor já deixa o seu like, se inscreve se você é novo aqui, prazer da sua tela, mas se você já é daqui, bem-vindo de volta. Não esquece, ok, de deixar as suas respostas nos comentários. Eu vou estar, ó, de olho em todas as respostas. Então vamos começar. Eu vou começar com as fáceis e depois a gente vai complicando um pouquinho, tá bom? Tchau. 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 Amém. 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 Hum 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 Música 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 hum 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 Um, 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 um... Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Música 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 Se inscreva no canal Hum 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 Amém. 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 Hum-hum-hum Hum-hum-hum Hum-hum-hum-hum 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 Hum-hum-hum-hum-hum Esse foi o nosso, esse foi o meu vídeo hoje Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, relaxado Sentido muitos arrepios ou até dormido Não esquece, por favor, de deixar seu like, se inscrever Colocar as respostas de quais foram as músicas que eu cantei aqui nesse ASMR E por favor, se você gostou desse gatilho Vem conferir ele ao vivo nas minhas lives Combinado com as lives de segunda a sexta Sempre fiquem atentos também ao meu Instagram Que geralmente lá onde eu posto as coisinhas que estão acontecendo na minha vida Se você é curioso, porque eu sou curiosa e geralmente eu vou dar mais tal que ela nas pessoas Então se você é curioso assim que nem eu, me segue lá também E muito, 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 muito obrigada por estar aqui comigo E eu te vejo no próximo ASMR E aí E aí E aí E aí